Olá, irmãos! Vamos para a nossa quarta aula nessa matéria de análise da segunda epístola de Pedro. Então, até aqui nós já vimos a parte de introdução, onde eu mostrei para vocês que essa segunda epístola de Pedro é uma epístola de alerta. Ela é uma epístola que vai tratar muito do surgimento de falsos mestres, vai tratar também uma certa dose de escatologia, mas tudo isso para alertar os seus leitores à perseverança em meio às dificuldades, à perseguição, ao surgimento de falsas doutrinas. Na aula passada, nós começamos a analisar o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Então, a gente foi para o esboço da sessão, onde eu mostrei para vocês que a segunda epístola de Pedro, ela começa com uma saudação, como é bem comum nas epístolas, capítulo 1, versículos 1 e 2. E para lembrarmos rapidamente do que nós vimos, eu mostrei para vocês, pessoal, que já na saudação, o apóstolo Pedro, ele nos dá o tom do que vai ser a sua carta. Ele mostra na sua saudação, ele saúda, ele se descreve como servo e apóstolo, mas ele coloca a salvação como sendo aqui uma obra soberana. Ele diz aos que conosco obtiveram fé. E eu passei um bom tempo explicando a vocês que quando o apóstolo Pedro diz obtiveram, ele está utilizando um verbo grego que tem a ideia de algo que você recebe por meio de uma situação completamente fora do seu controle, que, tanto que esse verbo traduzido por obter ou obtiveram aqui, ele é o verbo utilizado quando alguém ganha algo por sorte. Então, a ideia aqui é que se você tem fé, isso em nada dependeu de você, isso você teve sorte de receber. Não é que Deus te escolheu por sorte, não é que Deus utilizou sorte para te escolher. Não. Mas se você recebeu, é porque você teve a sorte de ser contemplado pela decisão de Deus. Então, isso o apóstolo Pedro diz para mostrar que a fé dos cristãos tem o mesmo valor da fé dos apóstolos. Que não existe no cristianismo isso de castas, onde você tem uma casta superior, mais próxima de Deus ou com uma fé maior e uma casta inferior. Não. A fé que todos receberam é uma fé igualmente preciosa. Ela é uma fé que tem a mesma base que a justiça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, isso é muito importante, porque aqui o apóstolo Pedro já começa a avisar que ele vai falar desse grupo que afirmava essa diferença de castas. Depois, no versículo 2, ele fala que Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, a ideia do conhecimento de Deus é algo muito presente nessa segunda carta de Pedro. Então, vamos começando o nosso assunto dessa aula, já aqui no esboço da sessão. Então, nós vimos que a carta começa, no capítulo 1, versículos 1 e 2, com uma saudação. Depois, você tem a certeza da salvação do crente. No final do capítulo 1, pessoal, do versículo 3 até o 21, o apóstolo Pedro estabelece a base do seu argumento. Ele vai falar aqui a respeito da certeza da salvação. Ele vai colocar os crentes aqui, os seus leitores, como sendo pessoas salvas, como sendo pessoas eleitas, como sendo pessoas que já obtiveram a salvação. Então, aqui ele quer mostrar como a salvação é algo que nós já temos, mas que isso possui muitos efeitos práticos. Que, por conta dessa certeza, daquilo que nós já temos, nós precisamos colocar isso em prática. A certeza da salvação sendo colocada em prática. Então, é basicamente este o assunto do restante do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 21. E o apóstolo Pedro aborda isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele mostra a obra de Deus em relação à nossa posição de salvos. O que Deus tem feito por nós, certo? E o que, então, resulta, em termos práticos, da obra que Deus tem feito em nós. E depois nós temos a palavra de Deus que vai do versículo 12 a 21. Então, o nosso trabalho, a nossa vida cristã, ela deve ser dirigida com base na obra de Deus e na palavra de Deus. É basicamente este o argumento de Pedro aqui. O nosso trabalho em manter, ou não em manter, mas em confirmar a nossa eleição, em sermos perseverantes, em mantermos a certeza da nossa salvação, isso é com base na obra que Deus tem feito, ou que Deus fez por nós e fará, e na palavra de Deus. Então, nessa aula de agora, nós vamos focar aqui no ponto A, que trata a respeito da obra de Deus, que vai do versículo 3 até o versículo 11. Então, deixe-me colocar aqui o texto, versículos 3 e 4. Deixe-me dar aqui uma visão geral do texto que nós vamos ver, para você ter, já de antemão, uma certa ideia de como vai ser o argumento de Pedro aqui. Esse é um texto com uma gramática bem complicadinha, certo? É um texto onde é difícil você pegar o sujeito e o predicado, as orações. Você tem aqui Pedro mostrando realmente que o seu grego não era um grego tão apurado, ok? Não é que eu aqui estou dizendo que Pedro fez algo errado, mas se você compara, por exemplo, o grego de Pedro aqui com o grego do apóstolo Paulo, você vai notar a diferença como, por exemplo, se você pega uma carta como Efésios, você vai notar como é fácil você separar as sentenças, você descobrir o sujeito e o predicado, você preparar uma pregação, por exemplo, de 3, 4 pontos, numa carta de Paulo é muito mais fácil do que numa carta de Pedro. Então, deixe-me explicar para vocês aqui um pouco do que é que Pedro está fazendo. Veja que no versículo 3 ele já começa dizendo visto como. Depois ele fala aqui pelas quais. Então, note que ele usa muito conectivo, certo? Então, ele diz visto como. Aí ele fala alguma coisa pelas quais, em relação a isso que ele falou. Depois, no versículo 5 ele diz por isso mesmo vós. Então, aqui, já de antemão lhe explicando, o que o apóstolo Pedro está fazendo é preparando você para algo que ele vai dizer. Então, ele começa visto isso, que produz isso, por isso mesmo façam isso. Por quê? Versículo 8. Porque estas coisas produzem isso. E então, no versículo 10, é que ele dá a ordem. Por isso, irmãos, e vejam então que agora sim aparece um imperativo. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, veja, tudo o que ele vai dizer do versículo 3 até o versículo 9 e também agora no versículo 11, se é sujeito ou está tentando construir o argumento para essa ordem. Confirmem a vocação e a eleição de vocês. Então, Pedro aqui no versículo 3 a 11, ele está querendo nos incentivar, ele está nos ordenando a confirmar a nossa eleição. O que é confirmar a nossa eleição? É adquirirmos uma certeza prática cada vez maior de que nós somos, de fato, o povo eleito de Deus. Então, se você é um eleito de Deus, e como é que você sabe que é um eleito de Deus? Se você creu no Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, se então você entende que você é um eleito de Deus, então confirme isso na prática, confirme a sua salvação, mostre a sua salvação. Agora, por que? Como fazer isso? Ou para que fazer isso? É tudo isso que o apóstolo Pedro vai tratar. Então, vamos retornar aqui até o versículo 3. Então, veja o seguinte, vamos manter em mente qual é a ordem de Pedro. Confirmem a vocação e a eleição de vocês. Então, Pedro começa mostrando aqui que nós já recebemos o que nós precisamos para a nossa vida e a piedade. Então, deixe-me dizer que essa expressão, a vida, conduzem a vida e a piedade. A ideia dessa expressão é vida piedosa. Então, Deus já nos tem dado tudo o que nós precisamos para termos uma vida piedosa. E aquilo que nos é dado para termos uma vida piedosa, nos é dado pelo divino poder. Então, veja aqui, pessoal, que é o poder de Deus que nos dá o que precisamos para sermos piedosos. Não é algo inerente a nós. Não é algo que é oriundo do nosso próprio poder. Não há em nós poder suficiente para que nós alcancemos a piedade. É necessário que haja um poder divino dado a nós. Então, pelo divino poder, nós recebemos tudo o que é preciso para a vida e a piedade. Certo? Então, o que é isso que nós recebemos? O que é esse tudo que nós precisamos para a vida e a piedade? O texto nos diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude. O que é que nós precisamos, então, para termos uma vida de piedade? Conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus é a chave para uma vida de piedade. Agora, é muito importante que nós saibamos definir o que se quer dizer com conhecimento. Conhecimento de Deus, pessoal, não é a mesma coisa de conhecimento sobre Deus. Então, no livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, que é um livro que você precisa ler, ok? Lá ele mostra que existe uma diferença entre o conhecimento sobre Deus e conhecimento de Deus. Conhecer sobre Deus é você ter informações a respeito de Deus. O conhecimento de Deus é você ter um relacionamento com o Criador que envolve, sim, você adquirir informações. Certo? É natural. Quanto mais informações você tem, é natural que mais você se relacione. Porém, só ter informações não significa dizer que você vai se relacionar. Então, Deus nos tem providenciado meios para que nós alcancemos cada vez mais uma vida piedosa. Estes meios são meios que nos colocam em um relacionamento maior com Deus. Então, quanto mais você exerce o seu relacionamento com Deus, mais uma vida piedosa você possui. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, por meio de outros textos bíblicos, o que é isso que nos aumenta o conhecimento de Deus? A leitura da palavra que nos ajuda a ter mais informações. Você também tem a oração, certo? A oração que nos aproxima, que nos guarda, que nos aproxima de Deus, que nos guarda, nos coloca em comunhão com o Criador. Você tem a confissão de pecados. Certo? Lá em 1 João 1,9 mostra isso. A confissão de pecados. E então, o Senhor Jesus Cristo nos advogando para que o nosso relacionamento com Deus seja contínuo. Você tem Hebreus capítulo 10, que fala lá a respeito de congregar. Então, a congregação, a comunhão dos santos, o cultuar a Deus, isso também aumenta o nosso relacionamento com o Criador. Então, tudo isso envolve o conhecimento de Deus. Agora, por que o conhecimento de Deus produz em nós uma vida de piedade? Porque o conhecimento é daquele que nos chamou para, e vocês já perceberam e vão perceber em 1 Pedro, em 2 Pedro, que o para é muito querido de Pedro. Pedro gosta muito de propósitos, ok? Então, Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E a ideia aqui, mais uma vez, é que a glória de Deus é a virtude de Deus. E o que é virtude de Deus? Virtude é uma palavrinha pessoal que significa excelência moral. Então, a glória de Deus é a sua santidade, é a sua excelência moral. Então, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais excelente moralmente você vai ser. É isso que o texto está dizendo. A vida piedosa depende do conhecimento de Deus, porque Deus é moralmente excelente. Então, quanto mais comunhão você tem com Deus, mais parecido com Ele você se torna. E Ele vai continuar esse raciocínio aqui no versículo 4, quando Ele diz, Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Veja aqui a repetição da expressão sido doadas, aqui no versículo 3 e no versículo 4. Então, veja que Ele continua falando aqui de algo que Deus nos deu para trabalhar em nós uma vida de piedade. Então, por causa da sua excelência moral, assim também como por causa do seu poder, Deus nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, aqui Ele está falando de a palavra promessa, a palavra epanghelia, no texto grego, certo? E tem ideia, a ideia aqui é desta linha de salvação histórica da parte de Deus. Deus tem executado os seus planos salvíficos para com os homens por meio das suas promessas, ok? Então, aqui eu vou fazer um link sugerindo a você o livro O Plano da Promessa de Deus, de Walter Kaiser, onde ele faz uma análise das ocorrências dessa palavrinha epanghelia. E ele mostra, então, que essas muito preciosas promessas dizem respeito à salvação, ok? Ao plano da salvação de Deus. Então, Deus nos deu as suas grandes promessas. A salvação, irmãos, ela é uma salvação que é estruturada nas promessas de Deus. Tanto nas promessas que Deus já cumpriu na cruz e na ressurreição e ascensão de Cristo, quanto na promessa que Ele vai cumprir ou vai consumar, ok? Então, Deus já nos doou, Deus já nos deu a sua salvação. Agora, para que Deus nos deu a salvação? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Veja aqui a expressão co-participantes da natureza divina. Não quer dizer, pessoal, que nós vamos entrar na natureza da divindade. Não é essa a ideia, certo? Que você vai, então, fazer parte da trindade. Não. Co-participantes, ela tem a sua raiz na palavrinha coinonia do grego. Que é a palavrinha muito comum no livro de Atos. Que significa dizer, você compartilhar de certas coisas. Por exemplo, eles tinham a comunhão dos santos no partir do pão. Então, eles comungavam, era comum o pão. Mas eles não comiam o mesmo pedaço de pão. Cada um comia um pedaço distinto. Cada um tinha o seu pão quando ia comer. Então, a ideia aqui não é que você vai ter uma parte da natureza divina. Mas que você vai ter em você uma natureza santa, excelente moralmente, como é a natureza divina. Então, Deus nos salvou e nos deu tudo o que nós precisamos para a vida de piedade, com o propósito de nos levar a sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Deus quer nos transformar para que sejamos iguais a Cristo. A imagem perfeita e semelhante de Deus. Então, note. Deus nos criou para sermos a sua imagem. O pecado nos corrompeu. Deus já nos deu tudo o que precisamos, a salvação, o conhecimento dEle, para que um dia nós voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus. E quando isso acontecer, nós vamos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando é que vai acontecer o nosso livramento? Quando nós nos tornarmos perfeitamente participantes da natureza divina. Isso é uma promessa para o futuro que já pode ser experimentada no presente. Pois Deus já nos deu pelo seu divino poder. Deus já nos deu pela sua excelência moral, pela sua glória e virtude. Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para uma vida em piedade. Então, veja. Aqui ele está mostrando que Deus já tem trabalhado em nós. E então, o versículo 15, ele faz uma primeira conclusão. Então, por isso, porque você já recebeu o que você precisa para uma vida de piedade, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então, deixe-me fazer alguns comentários aqui no versículo 5. Então, primeiro, você tem aqui o reunindo, certo? Sendo colocado lado a lado com o associai. Então, você tem esse imperativo e você tem um participio aqui. Então, por isso mesmo, vós reúnam a vossa diligência. E a ideia aqui de diligência, pessoal, no versículo 5, é de um grande esforço, certo? Então, a santificação, a vida em piedade, pessoal, ela é alcançada por meio de diligência, por meio de esforço constante, certo? Então, isso daqui é uma coisa que nós cristãos precisamos saber. Que a santidade, ela não nos é dada como é a salvação, a regeneração, digamos assim. A regeneração é dada a você, mesmo que você não faça nada. A santidade, não. A santidade precisa de diligência, de esforço. Nós, brasileiros, gostamos. Nós, seres humanos, mas nós, brasileiros, temos essa costura, esse costume, desculpe, de queremos tudo muito fácil. Nós queremos aprender a tocar piano, sem dedicar duas horas por dia de treinamento. Nós queremos ganhar muito dinheiro, mas não queremos estudar e se dedicar e tudo. Então, isso é muito comum aqui no nosso país, certo? Mas a santidade, não. Não existe santidade que venha sem diligência, sem esforço. Não existe, pessoal, uma característica de todos os crentes que são piedosos, são pessoas bem piedosas, é que eles são diligentes, eles são esforçados na sua busca pela piedade. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente seja diligente. Em segundo lugar, é importante que a gente saiba quais são os elementos necessários para que você tenha uma vida de piedade. Então, primeiro, você tem a diligência. Segundo, você tem aquilo que marca uma vida de piedade. Então, quando o apóstolo Pedro diz associai com a vossa fé, a virtude, essa palavrinha associai, ela tem uma raiz na palavrinha grega. A palavrinha grega traduzida aqui por associai é a palavrinha epicoreguessate. Por que eu estou citando aqui? Porque se você percebeu, depois do epi, você tem o core, que é a raiz que surgiu a nossa palavrinha para coral ou coreografia. Então, o que é uma coreografia? É uma junção de vários elementos formando uma coreografia de dança. O que é um coral? É uma junção de vários cantores que formam um coral. Então, quando ele diz associai com a vossa fé, e então ele vai citar, ele está aqui utilizando a ideia do que é necessário que você coloque, que você dê para a fé, para que haja um coral. Ok? Então, naquela época, você tinha esse verbo traduzido aqui por associar, ele era também um substantivo que apontava para aquela pessoa que financiava um diretor ou um chefe de coreografias ou chefe de corais. Então, a ideia aqui é quem é o chefe do coral? Quem é o maestro? O maestro aqui é a fé. Então, para que você seja crente, você precisa da fé. Então, a fé é o que inicia a salvação. Então, o que deve ser suprido, suplementado, o que deve, o que você deve dar para a fé, para que, então, você forme o coral da piedade cristã. Para que você seja uma pessoa piedosa. Então, ele menciona aqui, certo? Um, sete elementos. Quais são? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, você tem virtude, um, conhecimento, dois, domínio próprio, três, perseverança, quatro, piedade, cinco, fraternidade, seis, amor, sete. Então, você tem aqui, os sete elementos da piedade, segundo Pedro. O que é a virtude? Virtude, como eu já disse a vocês, é excelência moral. É você ser uma pessoa moralmente excelente, certo? Isso aparece, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou. Isso aparece também no versículo 3, que nós acabamos de ler. Certo? Então, a ideia aqui é de bondade. Então, o crente precisa ser alguém moralmente excelente, alguém santo, alguém bom, certo? Então, nós precisamos adquirir uma ética cristã, uma ética baseada na santidade ou na natureza de Deus. Ok? Então, aqui você tem uma forma de falar muito presente nas listas daquela época onde você vai, certo? Aqui do mais geral até o mais específico. Então, você começa na virtude. É preciso que o crente seja moralmente excelente. Você associa com a virtude o conhecimento. Ou seja, junto com a excelência moral, você precisa também ter propriedades intelectuais. Só que essas propriedades intelectuais envolvem mais do que os intelectuais, do que o intelecto, como eu já mostrei para vocês. Aqui é um conhecimento espiritual, é o conhecimento da vontade de Deus por meio da palavra de Deus. Ok? Então, o conhecimento aqui é o conhecimento de Deus mediado por meio da sua palavra. Então, não existe piedade sem conhecimento da palavra. Junto com o conhecimento da palavra, você tem o domínio próprio. Por que o domínio próprio, pessoal? porque naquela época, e assim como hoje, as pessoas não tinham o domínio de si, elas eram entregues ao pecado, certo? Você tem aqui a ideia de autocontrole, manter as paixões sob controle, certo? que é o contrário da vida de anarquia, das práticas libertinas daquela época e de hoje, certo? Então, o cristão é alguém que evidencia autocontrole. Ele tem um autocontrole financeiro, ele tem autocontrole quanto ao entretenimento, ele tem um autocontrole quanto à sua pureza, quanto aos seus apetites sexuais, ele precisa ter um autocontrole quanto ao seu temperamento, então é uma marca de piedade a pessoa ter controle de si próprio, ok? Junto com o controle de si próprio, a perseverança. A ideia de perseverança, pessoal, ela é formada de duas palavrinhas gregas que significa ripomeno, menem, ripó, que é debaixo, e menem, que vem de menem, que significa se manter ou continuar, é você se manter debaixo. Isso daqui, pessoal, ela tem a ideia de você se manter firme debaixo de alguma dificuldade. necessidade. Então, o crente piedoso, ele é aquele que se mantém firme em qualquer situação, tanto na alegria, quanto na tristeza. Ele não abandona a fé, ele não abandona Deus, ele não discute com Deus, ele não duvida de Deus, debaixo de nenhuma situação. Então, isso é muito presente no Novo Testamento, especialmente Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando ele fala lá a respeito da provação da nossa fé nas circunstâncias difíceis. Junto com a perseverança, você tem a piedade. A palavra piedade aqui, pessoal, é a palavra Eusébio, que originou o nosso nome Eusébio, do nome do historiador famoso do cristianismo, Eusébio. E a ideia de piedade aqui, pessoal, é temor a Deus. É uma pessoa que considera a Deus nas suas decisões. Então, o crente piedoso é aquele que Deus é levado em conta no seu dia a dia. Ele toma decisões, ele não toma decisões, pensando meramente na sua própria opinião, mas ele considera o que Deus gostaria que ele fizesse. junto com a piedade, a fraternidade, que diz respeito aqui ao amor fraternal. A filadeufia é essa ideia, que vem do amor filéu. E a ideia aqui, pessoal, é de você ter comunhão com os irmãos. Então, o crente piedoso é aquele crente que se dá bem com seus irmãos em Cristo, que compartilha sua vida com seus irmãos. Não existe crente piedoso carreira solo. O crente piedoso é aquele que vive em fraternidade. E também com a fraternidade o amor. E aqui, amor já é a palavrinha agapal, ou literalmente aqui, agapen. E aqui, a ideia, pessoal, é de você ter um alto interesse em servir aos outros. Então, veja, certa vez, eu me lembro na minha época de seminário, nós tínhamos um grupo de oito seminaristas, que nós tínhamos um grupo musical de oito seminaristas, e eu me lembro que o regente do grupo, ele sempre colocava as duas vozes mais fortes e mais bonitas nas pontas, certo? Então, a gente formava a linha reta e nas pontas você tinha as vozes mais fortes. Por quê? Porque as vozes que estão no meio, elas têm a tendência de se misturarem. As vozes que estão nas pontas, elas têm a tendência maior de se propagar. Estou usando isso como ilustração, não estou dizendo que essa foi a ideia de Pedro, que Pedro está utilizando a ideia de um grupo musical de ponta a ponta, mas note que ele começa na fé e termina no amor, que são os dois elementos mais centrais da fé cristã. Não existe crente que não tenha fé e que não tenha amor. Existe crente sim, certo? que em algum momento possa pecar na sua fé e que possa pecar no seu amor. Mas a marca da vida cristã é a presença de fé e a presença do amor. Ok? Então note que Paulo, Pedro, desculpe, ele forma um arco aqui que começa com a fé e com o amor. Então são esses os elementos da vida piedosa e por isso que ele diz se estas coisas se a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e o amor estiverem em vocês e estiver aumentando veja que ele não diz apenas existindo como ele diz também em vós aumentando quanto mais você aumenta esse suprimento das suas festas esses elementos de caráter aqui você se torna mais ou você se torna menos inativo e mais frutuoso frutificante no conhecimento do Senhor Jesus Cristo então Pedro está falando aqui de pessoas que progridem no seu relacionamento com o seu criador então para que você possa progredir no seu relacionamento com o seu criador você precisa desenvolver essas características que estão no criador quanto mais parecido com o criador você é mais próximo do criador você se toma e então no versículo 9 ele diz aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora então aqui o que o apóstolo Pedro está dizendo pessoal aqui existe um certo debate se quando ele fala aquele que essas coisas não está presente se ele está se referindo a crentes ou a descrentes eu particularmente creio que aqui se refere a crentes muito embora ele use uma palavrinha que Paulo usa para descrentes que é a palavrinha cego eu creio que cego aqui está em um sentido figurado que não é para descrentes por que eu creio que é para crentes porque ele fala de pessoas que esqueceram que foram purificados dos seus pecados então eu creio pela palavra de Deus que apenas os crentes foram purificados pelos seus pecados então o crente que já foi purificado e que não trabalha a sua vida de piedade a sua vida de santidade ele está sendo cego ele está sendo míope e a expressão aqui vendo só o que está perto ela é uma palavrinha grega que é originou a nossa palavrinha miopia certo aqui no versículo 9 é a expressãozinha miopadson então veja que ele utiliza aqui ele é cego míope então ele não é completamente cego ele é um cego míope certo é aquela pessoa que não consegue ver de longe ele é cego para o que está longe ele só vê o que está perto então por que ele é cego para o que está longe ele não consegue ainda olhar para a eternidade ele não consegue ainda ver o propósito da sua salvação ele não consegue ainda enxergar o propósito final das promessas de Deus então aquele que não trabalha sua vida de santidade está esquecido daquilo que vai acontecer no futuro que é o que o versículo 11 mostra aqui então eu já expliquei para vocês o versículo 10 que concluindo tudo isso confirme a vocação e a eleição de vocês tudo isso que Pedro disse até aqui foi com o propósito de nos dizer o que ele diz agora no versículo 10 por que que vocês precisam buscar a santidade por que ou na verdade por que que vocês precisam confirmar a vocação de vocês porque vocês já receberam o que foi preciso para isso se você é um eleito você já recebeu pelo poder de Deus o que precisa para a piedade você já recebeu as promessas de Deus para que você possa compartilhar da natureza divina você também já sabe do que você precisa para ter para ter essa vida de piedade a natureza divina você já sabe o que é preciso para ser frutificado o conhecimento de Deus sendo assim então confirmem a eleição de vocês confirmar a eleição então o pessoal está em paralelo com sejam santos se vocês forem assim vocês não vão tropeçar se vocês frutificarem no conhecimento de Deus se vocês confirmarem que são eleitos de Deus desenvolverem uma vida de piedade vocês não vão tropeçar aqui é o grande propósito de Pedro na sua carta fazer com que os seus leitores não tropeçassem na fé não abandonassem a fé ok e então versículo 11 ele diz pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso senhor e salvador Jesus Cristo só uma curiosidade a palavrinha suprida aqui é a mesma palavra que foi traduzida anteriormente certo com associar e com a vossa fé a ideia aqui é de suprir um coral é dar aquilo que é preciso para que haja um coral então o que que é necessário para suprir a nossa entrada no reino dos céus o que que vai estar envolvido na nossa entrada no reino dos céus é uma vida de santidade é uma vida de piedade ou não então é aqui que Pedro diz a pessoa que não busca santidade ela ainda não enxerga o dia da sua entrada no reino do senhor Jesus que se dará na sua segunda vinda ele ainda não enxerga isso a sua entrada no reino de Cristo por isso ele não se preocupa com isso ele não se preocupa em associar com essa entrada todos estes elementos que vão fazer uma entrada triunfante no reino de Cristo não para nossa própria glória mas para a glória daquele que nos salvou então o que Pedro está dizendo é precisamos pensar no dia da nossa glorificação no dia da nossa entrada no reino dos céus e trabalhar para esse dia se nós pensarmos assim se nós pensarmos em confirmar a nossa eleição que aconteceu na eternidade passada em buscar a santidade que acontece agora e suprir a nossa entrada no reino que acontece no futuro se a nossa vida tivesse três perspectivas passado presente e futuro nós jamais tropeçaremos sabendo que nós fomos eleitos confirmamos isso no presente desfrutaremos isso no futuro então nós jamais tropeçaremos então é isso pessoal vamos dar uma paradinha por aqui na aula que vem então a gente analisa a partir do versículo 12 qualquer dúvida você pode me procurar pode me escrever e nós trabalharemos essa dúvida com você fiquem com Deus até a próxima aula para a próxima aula